E agora vamos à previsão do tempo para amanhã em Sergipe. Quem vai trazer todos os detalhes agora para você é a moça do tempo, Samara Fagundes. Boa noite, Samara. Como fica o tempo amanhã? Olá, Gilvan. Boa noite. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. Apesar da chuva em Bolsa... Boa noite. Boa noite. ...um dia de muito calor na cidade. E agora em Santa Luzia do Itaim, Eliseu Brandão voltava de uma viagem quando decidiu visitar o povoado Crasto. Por lá ele contemplou o nascer do sol sobre o rio. Olha que linda imagem. Eu já tive por lá e é realmente muito linda a beleza lá. E participe você também da previsão do tempo. Faça sua foto ou vídeo sempre na horizontal e manda para o WhatsApp 999-3593-02. Lembra de falar o seu nome e o local do registro, hein? Eu aguardo a sua participação amanhã de manhã. Uma boa noite.